Fala galera, beleza? Galera, nós aqui de novo, mais uma vez, olha nossos amigos aqui que estão, olha, estão até brigando aqui galera, olha, olha galera, galera, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui, porque eu nem sabia que esses bichinhos aqui tinham valor, olha, um saquinho desse aqui galera, quando é filhote, ele pode chegar entre 4.000 e 4.500, olha, brincadeira, um filhotinho que nem esse aqui, olha, ele pode chegar até 4.500 galera, brincadeira, um negócio desse, olha, de maneira que nem modelo aqui galera, olha, olha aí, isso aqui galera, ele tem mais ou menos uns três meses, ele pode ter valor até mais, olha, porque ele pode, esse valor galera, é de até um ano de idade, olha, ele pode valer entre 4.000 e 4.500 reais, olha, tem gente que vai pensar que é brincadeira, olha, gente que vai pensar que é brincadeira, que estou falando bobagem aqui, olha, mas na verdade, é de verdade mesmo, olha, estava entrando bastante aqui, olha, ele se assusta, com uma zoada, olha, aqui galera, um bicho desse aqui pode até valer até mais, porque ele aqui só tem 3 meses de idade, olha, galera, agora como nesse aqui, esses dois aqui, olha, esses dois aqui tem mais ou menos um ano já, esse aqui, olha, esses dois aqui, olha, esse aqui pode valer entre 3.000 e 3.500, olha, o valor desse aqui, olha, desse saquinho aqui, olha, porque ele é o mais velho já, né, só que assim, ele é manso, né, esse aqui é manso, lembrando que vocês já chegam nos seus vídeos aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê aquele comentário aí pra gente aí, dê aquele like aí pra gente aí, olha, que beleza aí, olha, aí galera, assim, olha, não é qualquer saguinho que você vai achar esse valor aí, olha, é porque também varia também de lugar pra lugar, né, vocês aí que, que quer criar um saguinho, que eu não conselho ninguém criar, né, eu já falei que não é bichinho que tem que viver na natureza mesmo, que eu canso de falar, mas tem gente achando esses vídeos chatos porque eu falo, né, mas, a gente tem que alertar as pessoas, né, sobre o comportamento deles, né, olha, o filhotinho chegando aí, olha, 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 eles aí, olha, aqui deve ser bem caro aqui, olha, aqui galera, pra esse saguinho aqui, não tem preço no mundo pra eles aqui, olha, porque esse aqui é meus, saguinho de estimação aqui, olha, vai, Vários deles aqui, é. Agora sim, pra você legalizar um bilhão de cinco mil isso aqui, nem qualquer saguinho aí. Você pode achar o saguinho até de barato aí. Até de graça mesmo, pode achar aí, é. E pegar ilegalmente. Agora, o que eu tô falando nesse preço, é pra você legalizar, né? Aí agora só o Ibama vai autorizar você legalizar ele, né? Há casas autorizadas que podem vender eles, né? Com toda a documentação deles. Mas comprovando que você adquiriu esse saguinho num legal, né? Aí, ó. Dois irmãozinhos comendo, ó. Dois irmãozinhos, é. Ó. Coisa linda aí, ó. Aí como eu ia falando pra vocês, ó. Comprovar que você comprou ele legal. Não aquele esclandestino, né? Que tem muitos aí, né? Aqui, graças a Deus, aqui na minha região, graças a Deus, ninguém faz isso, não. Antigamente tinha muito. Eu vi muita gente com eles criando, né? Hoje em dia eu quase não tô vendo mais, né? E Deus ajude que continue assim, ó. Porque as coisinhas aqui tem a ver na natureza, ó. As coisinhas aqui lindas aqui, ó. Pegando bichinho desse aqui, ó. Não, não existe isso, não, ó. Ó. Ó que maravilha aqui, ó. Ó, é tanto que os velhos, os novos, vem tudo comer aqui, mas eu aqui, ó. Ó. Tão brigando ali ainda, ó. E essa aqui é fêmea, ó. Ó, essa aqui é fêmea, ó. E é valente uma fêmea também. É coisa linda aí, ó. Seveira. Tá cagando, né, pai? E assim, é pra você chegar e adquirir um bichão desse aqui, tem que ser legal, né? Mas é difícil. Muita gente opta pra... Ilegalidade, né? Tem gente que vai achar, assim, que eu tô falando besteira. Que não pode custar esse valor todo. Até eu também não acreditei também quando eu vi o valor deles. Mas... É assim mesmo, né? Ó. Que beleza aí, ó. Hoje ele tá zangado hoje, ó. Hoje eu cheguei com o boné branco aqui, ó. Na cabeça e eles ficaram tudo me assustado. Sem conhecer. E aqui é assim, galera. A gente também mostra... Eles brigando, mostra, dá umas dicas também pra vocês aí. Alerta as pessoas aí pra não criar eles. Fazer que nem eu aqui, adotar eles assim na natureza, aí. Que é o certo, né? Que eles vivem muito mais melhor aqui, assim, aí. Ó. Ó o pai comendo aqui, mas o filhotinho aqui, aí. Ó, que benção de Deus aí, ó. Limpando a boquinha aí na árvore. Comer, vai embora, aí. Que beleza aí, ó. E aí, ó. Pula na minha cabeça. Olha que coisa linda aí, ó. Tudo comendo aí, ó. E aqui, galera, eu trago água pra eles também, ó. Da vez que eu venho aqui, tô trazendo água pra eles, ó. Pra eles beber, né? E ficaram à vontade aqui, ó. Ó. Maravilha aqui, ó. Coisa bonita pra você ver, é. Meus amigos saguinhos aqui, é. É uma chume, né, pai? É uma chume. Os irmãozinhos comendo, tudo comendo aqui, é. Epa. Não briga mais não, pai. Não briga mais não. Vocês já comeram já uma banana. Aqui, galera, antigamente eles brigavam mais. Tava muito brigadinho, não. Mas agora não. A gente tá acostumando já, dando comida com eles assim, é. Eles ficam tudo tranquilos, é. Tá, galera? Os com a natureza é assim, é. Vai. Zague não. Zague não, rapaz. Zague não. Tô coçando aí, ó. Você continua arreliando ainda, hein, tá? Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí, galera. Fica com Deus aí, galera. Deixa eu levar pra onde eu quiser, vai. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí Tchau.